Oi, tudo bem? Olha nós aqui para mais uma aula. Hoje, aula de história. Sempre aqueles recadinhos, não é? Lugar tranquilo, o material, tá? Hoje, aula de história, nós também faremos a nossa revisão, como fizemos com as outras matérias, tá? Para depois iniciarmos o conteúdo novo. Bom, nós vamos revisar, então, capítulos 1, 2 e 3, onde nós trabalhamos família, comunidades, não é? Escolas. Então, vamos lá, vamos começar. O primeiro capítulo, nós falamos das famílias. A família é tudo de bom, né? É a nossa base, é quem nos sustenta, é quem garante para a gente condições de viver bem, não é? Então, vamos lá. O que é uma família? O que são as famílias, no caso? As famílias são formadas por pessoas que, geralmente, vivem juntas e dividem responsabilidades, cuidados e afetos. Então, estão numa casa as pessoas que convivem, né? Que fazem parte e, nessa convivência, o trabalho é dividido, as responsabilidades. Cada um vai ter uma partezinha para contribuir, um pouquinho para fazer, tá? Cada família vai ter os seus costumes, as regras, né? O seu formato, o número de filhos, de pessoas que estão ali para conviver junto. As regras de uma família nem sempre são as mesmas da outra. Então, a gente não pode ficar discutindo muito, não. São os combinados de cada família que a gente coloca em prática na minha família, na sua família, na família de cada um, tá bom? Quando a gente convive em família, nós temos que contribuir. Cada um tem a sua parte, cada um faz a sua parte, para que aquela família tenha harmonia, para que aquela família viva bem. Então, olha lá. De que maneira que a gente pode contribuir? Vocês, cada um, né? Como que vocês vão ajudar, colaborar? Cada um pode fazer, colaborar fazendo um pouquinho. Então, organizar o quarto, guardar os brinquedos, ajudar a cuidar do animalzinho de estimação, colocando as roupas que foram usadas lá no cesto. Se cada um fizer um pouquinho, no final do dia, no final da semana, a casa está organizada e todo mundo colaborou. Imagine nessa época em que nós estamos muito em casa. Se cada um fizer a sua parte, com certeza a casa vai se manter organizada e a rotina, o dia a dia, ficará bem melhor. Se ninguém colabora, uma pessoa só tem que fazer tudo, difícil, não é? Então, preste atenção. Olha aí, pensa um pouquinho. Colaborar é fundamental para que tenha harmonia na família. Então, olha aí, até pôs aqui, ó, guardar os brinquedos. Nessa época, eu imagino que vocês têm brincado bastante, não é? Agora, retornando, material escolar. Então, olha lá, colaborando, guardando, hein? Então, faz parte de uma família as pessoas que convivem, né, naquele ambiente e os parentes. Quem são? Os avós maternos, paternos, tios, tias, primos e primas. Então, vamos lá. Avós maternos são os papais da mamãe. Avós maternos são os papais do papai, tá? Nós também temos como integrantes das famílias os bisavós, tataravós. Tem aí os cunhados, genhos, noras. Todos esses são pessoas que fazem parte da família e são os nossos parentes. Então, olha aí, eu potei uma foto, uma família bem grande, não é? E todo mundo convivendo. Que delícia que é estar com os avós, estar com as pessoas queridas. Porém, ó, tá sendo difícil pra todo mundo, eu acho, pra mim, um estrago. Não é? Mas, isso vai passar e nós, em breve, poderemos estar todos juntos, juntando a nossa família. Tá bom? Pra essa tela agora, nós vamos entrar numa outra, num outro conteúdo que nós trabalhamos, que foi falando das escolas. Quando a gente fala em escola, a gente sabe que as escolas são lugares de conviver e aprender, tá bom? A escola é importante na nossa vida e na vida de todas as pessoas, pois ela é um lugar privilegiado pra aprender e, ao mesmo tempo, conhecer um pouco mais sobre o mundo em que a gente está vivendo, não é? Seguindo na escola, além do aprendizado de conhecimento, a gente aprende a conviver com as pessoas. E é lá que a gente vai fazer amigos e que muitos ficarão pra sempre, não é? Olha aí, ó, trabalhando junto, brincando. Então, a escola é aquele lugar onde a gente tem diversas oportunidades, diversos momentos de estar junto, de conviver, não é? De conhecer o outro. E aí, quando a gente pensa em escola, a gente vai estabelecer, né, pra nós o seguinte. Dois tipos, escolas públicas e escolas particulares. Ao longo dos tempos, as escolas passaram por muitas mudanças, né? Hoje, as escolas são lugares que a gente, que os alunos participam, dão opinião, dividem. Antigamente, não era bem assim, nós já falamos, era muito mais fechado, mais difícil, mas hoje é bem mais gostoso, né, de ir pra escola. E aí, quando a gente fala os diferentes tipos, nós vamos falar das escolas públicas. Elas são aquelas em que são mantidas pelos governos. Então, os alunos vão pra escola e eles não vão pagar pra ter o estudo. Eles vão receber o estudo, a informação e não tem que pagar pra isso. Já as escolas particulares, elas são mantidas com o pagamento de várias pessoas. Pessoas, as famílias. Cada família, o responsável por aquele aluno é quem paga uma mensalidade pro filho estudar, não é? Seguindo, a gente fala também da educação e nós, se vocês se lembrarem, nós falamos sobre as escolas inclusivas, né? O que que é a escola inclusiva? É aquela que garante pra todas as crianças a participarem da escola e das atividades, independente do quê? Das condições econômicas, sociais e físicas. Então, é possível que qualquer criança esteja na aula, tenha esse direito garantido, mesmo aquelas com condições físicas de mais dificuldade. Elas terão acesso às escolas e terão essa adaptação feita pra elas, não é? Numa escola, seja ela pública ou particular, tem lá as regras. Da mesma forma que na família tem, na escola também. Por quê? Dentro da sala de aula, no pátio. Se as regras não forem usadas, não vai dar certo, né? Se cada um quiser chegar no horário que acha que é interessante, assistir aula ou não, entrar e sair da sala, chegar na hora do recreio, sair derrubando as coisas, irritando os amigos, criando problemas, o ambiente vai deixar de ser harmonioso e feliz. Então, as regras estão aí pra nos ajudar nessa organização, tá bom? Então, numa escola nós temos muitos profissionais que trabalham e todos eles têm a importância, desde aquele que cuida da parte da limpeza até o diretor. Então, todas as pessoas que trabalham numa escola, levam a sua contribuição, dão a sua contribuição pra que todos os alunos, quando chegarem ali, recebam um ambiente limpo, o material preparado pelos professores e assim as aulas acontecem de uma maneira bem agradável. Quando a gente fala em escola, ela é uma comunidade, né? A família é uma comunidade. Então, o que é? Vamos lá, viver em comunidade é o quê? Ela é formada por um grupo de pessoas que participam dos mesmos espaços ou dividem algo em comum. Então, a Pro adiantou um pouquinho, mas nós vamos lá, ó. A primeira família da qual nós fazemos parte é... A primeira comunidade da qual nós fazemos parte é a família, certo? Cada um com as suas regras, com a sua forma de conviver. Aí, a escola é um outro tipo de comunidade, não é? Onde nós também convivemos boa parte do nosso dia com pessoas que não são os nossos parentes. Outras comunidades, os vizinhos, a gente acaba tendo, criando uma comunidade, né? Tendo afinidades, o local de trabalho, os grupos que as pessoas participam da igreja ou aquele grupo que as pessoas formaram com uma ideia, algo em comum. Para se viver bem em uma comunidade, o que é necessário? Que as pessoas se entendam e sigam aquelas regrinhas de convivência, né? E as comunidades também podem ser organizadas de outras maneiras. Por exemplo, comunidades indígenas. Essas comunidades, elas são formadas para manter a cultura, as tradições dos indígenas. Se eles não se reunissem, se eles não mantivessem essa cultura, daqui a pouco ia desaparecer. As pessoas não iam saber mais como que eram as danças, o que eles têm de memória, não é? Desde os antepassados. Existem as comunidades ribeirinhas, são aqueles que vivem bem próximos aos rios e vivem da pesca e têm atividades exclusivas desenvolvidas por eles. Existem outras comunidades que são aquelas ligadas à nacionalidade. Por exemplo, peguei aqui até uma imagem de uma festa que é bem comum aqui em Prudente, que é da comunidade japonesa. Não só a comunidade japonesa, como tantas outras, têm então as suas comunidades para preservar a cultura. E aí, vem agora uma comunidade que é a que está no momento, não é? Que nós estamos precisando demais dela, que são as comunidades ponto com. O que são essas comunidades? São as comunidades virtuais, que são formadas por meio da internet. E aí a gente usa os aparelhos tribulares, os computadores. E, neste momento em que a gente vive, tem sido útil demais, não é? O contato, ela facilita então para a gente o contato com os indivíduos que estejam em qualquer lugar e se interessam por coisas parecidas. Então, a gente forma os grupos, tem o grupo da família, o grupo dos amigos e tantos outros. E depois você acessa as redes sociais e lá também tem a formação de grupos. Mas todas têm o mesmo interesse, o mesmo gosto, né? Por algo parecido. Quando a gente fala em comunidades virtuais, é uma comunicação muito rápida, muito fácil. Mandou uma mensagem de WhatsApp e no instantinho todo mundo já está sabendo, todo mundo está se comunicando. Postou ali no Facebook e em outros aplicativos. Então, esse tipo de comunidade está fazendo para a gente o que há de melhor neste momento. A gente está falando com o vovô, com a vovó, com aquele parente que está lá bem longe. No instantinho. É só uma videochamada, uma mensagem e estamos aí. Então, olha lá. As vídeos, né? Se comunicando através do computador, por videochamada, WhatsApp. E assim a gente vai se comunicando e tendo a família por perto. Um cuidadinho, olha lá. Muito cuidado ao compartilhar as fotos, vídeos e nada que exponha. Nem a você e nem o outro. Isso a gente precisa ter muito cuidado, né? Nós temos que aproveitar a internet de uma forma muito segura. A criançada aí, sempre com autorização do papai, da mamãe, de um adulto, de um responsável, que autorize, que dê para vocês autorização para acessar a rede social. Então, cuidado. Não exponha. Também não queira fazer com que o outro fique triste com suas postagens. Então, nem você tem o direito de fazer isso com o colega, nem o colega fazer com você. Nós temos que prestar atenção nisso daí. Então, as redes sociais, as comunidades virtuais são importantes? Ótimas. Mas a gente tem que ter cuidado, tá bom? Daí, vou deixar para vocês, então, uma tarefinha hoje para finalizar. No caderno, vocês farão as duas atividades. Primeiro, uma, onde vocês farão regra, é o seguinte, as regras são importantes para que a escola seja um espaço harmonioso e feliz. Então, vocês vão fazer, na primeira, escrever três regras que existem na escola. E, na atividade B, vocês escreverão três regras também, mas aí da sua casa, tá bom? E vão escrever depois por que essas regras são importantes para a convivência das pessoas, tá? Todo mundo sabe muito bem qual é a importância, né, de cada regra. E aqui a Pro vai deixar para vocês, para acessarem lá na plataforma da Play Kids, uma, a gente colocou aqui, olha lá, que mostra o seguinte, uma música que traz uma regra muito importante. Então, você vai procurar no vagão música, grandes pequeninos, a imagem da família, selecionar o quadro verde e depois a música com a imagem de uma torneira e uma pessoa lavando a mão. É aí que você vai acessar essa música e tem que ter uma regra muito importante, tá bom? Terminamos por aqui. Meu beijo, até a próxima.